Fala galera, aqui é o professor Roosevelt Vem trazer uma super aula aqui pra vocês Da educação infantil, que é o maternal Jardim 1 e Jardim 2 Essa aula aqui, a galerinha já conhece muito bem Eu gosto de utilizar muito Então eu trouxe aqui meus dois amiguinhos Pra brincarem comigo, tudo bem? Como é que funciona essa brincadeira? Essa brincadeira, ela parte do pressuposto Que a criança vai reconhecer A parte do corpo que vai ser dita Eu sou o facilitador do jogo E na casa de vocês vai ter uma Como se fosse duas crianças ou um adulto Uma criança, dependendo da sua casa Eu vou começar a citar parte do corpo Da criança, por exemplo Mão na cabeça, e a criança vai pegar as duas mãozinhas E botar na cabeça Mão no ombro, as duas mãozinhas Mão na orelha, na testa, nariz Várias partes do corpo O que é o interessante dessa brincadeira? É que a criança vai começar a reconhecer Todas as partes do corpo E além disso, ela vai ter que reagir de uma forma mais rápida Porque você que é o facilitador da brincadeira Você tem que acelerar esse comando Não é algo cadenciado No início é bem lento Depois você acelera Cabeça, ombro, joelho, cotovelo Aí a criança vai colocando a mão na parte bem rápida O que é interessante você fazer Que eu sempre uso essa pegadinha É que às vezes a criança Ela costuma olhar pro facilitador Ela não está concentrada em só escutar Então como é que eu faço? Eu faço assim Mão na cabeça e eu boto a mão na barriga Aí eu vou observar se ela está me copiando Ou se ela está escutando o que eu estou dizendo Ao centro das duas crianças vão ter dois objetos Aqui eu usei a Magali e a Mônica Mas você pode usar qualquer objeto que tem na sua casa Uma colher, um telefone, alguma coisa Qualquer brinquedo Então as duas crianças estão brincando aqui Aí eu falo Mão na cabeça Mão na barriga Mão na orelha Magali Aí a criança tem que pegar o objeto da forma mais rápida possível Ó, o seguinte Só pode pegar com uma mão, tá bom? Porque se for pegar com as duas mãos Às vezes vira aquele cabo de guerra E eu não quero isso Eu quero que a criança preste bastante atenção no comando Assim ela vai desenvolver essa capacidade de raciocínio rápido Ok galera? Fique atento que vai ter mais brincadeiras logo logo Tchau, tchau